O que eu ia pegar e falar pra vocês era a questão assim, ó, esse plano é comum de muitas outras pessoas. Muitas pessoas querem ir pegar e ir pro interior, muitas pessoas querem pegar e se isolar um pouquinho, muitas pessoas têm, por exemplo, até habilidades complementares, tá? Dá um exemplo, o ShoppaCast aí, o cara é engenheiro mecatrônico, tem, se eu não me engano, mestrado doutorado, o cara sabe soldar, sabe fazer um monte de tralha, tá? E se o cara, sei lá, torceu o pé, sabe fazer primeiros socorros? Talvez não saiba, vamos colocar que não saiba. Mas o C4 sabe. Por que o cara vai pegar e perder tanto tempo a aprender o primeiro socorro, sendo que, sei lá, o foco dele talvez seja o outro, tem que se salvar primeiro, né? E não, digamos, os dois tentam se salvar junto, e aí eles trocam as habilidades. C4 aprende a soldar e comer azeitona, talvez, um dia, né? A gente tá na tentativa, claro. Um dia ela vai comer azeitona e vai gostar. E o ShoppaCast, por exemplo, e eu, e a Sarah, aprendemos primeiros socorros. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema de salvar a vida de alguém, ou de pegar e conseguir fazer um killdozer? Pô, são habilidades, eu acho que essenciais pra um libertário, né? Qual que é o problema? Então, a questão é essa. A estrutura toda é, vocês não precisam se preparar sozinhos, mas também vocês não podem pegar e ficar esperando que o grupo que vai se preparar apareça e chame vocês. Você chega assim, ai, fulaninho, olha aqui, você não tem nenhuma habilidade pra somar, você não tem nenhum recurso pra colaborar, você não tem nenhuma perspectiva do que fazer, mas a gente vai te chamar por caridade. Isso não vai acontecer. Não vai. Tu tem que se analisar que tu é uma pessoa que... com C4 eu me mataria. Não, mas aí é o treino de primeiros socorros, é a ajuda dela. Ela pega e te faz isso daí, e fala, todo sanguentado ali numa ponta do próprio sangue e fezes, e fala, agora se ajeita aí. Treinamento ao vivo, claro. Mas o negócio é esse que eu tô falando pra vocês. Vocês não podem pegar e simplesmente esperar que a solução em grupo surja. Porque, ah, o tempo que nós temos, tu vive numa comunidade? Beleza, tu vive numa comunidade, o que tu soma nela? Tu não pode esperar que simplesmente do nada chegue, sei lá, um cara te mande uma mensagem no WhatsApp e fala, pô, cara, olha aqui, ó, eu te vi te postando todo dia no Twitter, com foto de anime, cara, é você mesmo que a gente precisa da nossa comunidade sobrevivencialista. Né? Você mesmo. Não, fosse o Chapa Cash que sabe soldar, ah, foda-se o Chapa que é bombeira civil e socorrista, não é? Foda-se, sei lá, sabe, qualquer pessoa, foda-se, foda-se, não é inteira, não. Foda-se o fazendeiro, foda-se o agrônomo, foda-se o engenheiro, foda-se até o contador que pode ajudar a pegar, fazer inventário, fazer um monte de coisa, ou até criar toda uma estrutura empresarial. Foda-se o advogado também, que pode pegar e ajudar muito. Né? Foda-se. Foda-se o apicultor. Não, a gente quer o cara com foto de anime, shitposter, que fica reclamando o dia todo no dia. Esse é o cara que faltava na nossa comunidade. E a gente vai pegar e buscar esse cara. Sério, vocês acham que é isso que vai acontecer com vocês, se vocês são esse tipo de pessoa? Claro que não. Vocês vão ter que pegar e demonstrar valor. E o pessoal só vai se juntar se há a vantagem maior que o próprio risco. Que o risco seja mitigado nessa... Nessa junção. E o problema é justamente isso. Né? Então, é justamente isso. A galera não tem essa estrutura, não tem essa perspectiva, não tem esse preparo, não tem os recursos nem pra começar. Então, o que eu digo pra vocês é hoje, de noite, se amanhã vocês vão votar fotos, peguem hoje de noite, hoje, hoje, tá? Vocês vão fazer a listinha do que vocês deixaram de fazer, o que vocês poderiam ter feito. Visto em retrospectiva, notem quais as oportunidades que eu perdi. Tá? Daí, pensem no Lula e planejem. Daí, quais são as oportunidades e eu quero abraçar. O que eu quero pra mim? E sejam realistas. Vamos ser realistas. Ah, não, porque daí, sei lá, o Lula vou ganhar na Mega Sena e vou pra fora do país. Vamos ser realistas, né? O que vocês trabalham? O que vocês estudam? O que vocês acham? Façam uma lista. Façam um plano, assim, a prova de Lula, a prova de otários, a prova de idiotas, caso vocês sejam um. A prova de idiotas, façam isso aí. Até a prova de terceiros. Tentem fazer isso. Aí vocês dizem, ah, mas eu não sei qual que é o objetivo final daqui a 20 anos. Então, faz o seguinte, acumula recursos agora, seca, pensa, espera. Uma hora a ideia vem. Uma hora o plano vem. Pô, pô, mas isso é 90% do pessoal do Telegram. Não estou dizendo o pessoal do Telegram, especificamente, tá? Eu tô falando todo mundo, todos os libertários, até mesmo os que não são inscritos, até mesmo o pessoal que nem é libertário, até mesmo o conservador aleatório que caiu aqui, talvez queira trazer esse assunto pra dentro do conservadorismo. Se o Lula ganhar, o que vocês vão fazer? Para e pense, bolsonaristas também vão se foder. Ah, entrou ali, pô, os caras que postaram um monte de coisa, falaram um monte de coisa sobre... Por exemplo, assim, ah, vamos pegar e um cabo, um soldado, não sei o quê, ter arma, kkkk, dar tiro nos petralhas, pipipi, papapó, esses caras aí, vocês acham que vocês não vão estar marcados? Vocês acham que vocês não vão estar sob vigilância? Vocês acham que quando o Estado estiver aí, vocês vão estar com problema? Como é que vocês mitigam isso? Qual que é o grande problema que a gente tem? O grande problema que a gente tem é que muita gente não está preparada, muita gente, pior que não está preparada, não está se preparando, né? E a gente no final vai precisar fazer o quê? Vai precisar correr atrás do tempo. Porque a gente tem mais quatro anos de Bolsonaro, vamos colocar assim, e talvez sem pandemia, né? Então a gente vai ter quatro anos de Lula e o quatro vira oito e daí se torna doze, daí dezesseis, talvez vinte, né? E lembrando, quanto tempo tu tem? Tu está em 2022 para 2023, pessoal. A gente tem que ter 30, tá aí. Vocês estão tendo tempo assim? Vocês têm, ó, menos de oito anos. O que vocês querem fazer? O que vocês vão fazer? Qual que é o plano de vocês? No final, essa é a pergunta. O que vocês vão fazer se o Bolsonaro não ganhar? O que vocês vão fazer se o Bolsonaro ganhar? O que vocês não fizeram depois se o Bolsonaro ganhou? Porque eles vão dizer, ai, não, o Lula fodeu tudo, o Lula é impossível, não dá para agir enquanto o PT está no poder. Beleza. O que vocês fizeram nesses quatro anos que o PT não está no poder? Pode aumentar um pouquinho mais até, porque o Temer ficou um tempinho, um ano e meio, né? Se cinco anos. Tchau.